A partir de agora, faz uso da tribuna o bloco parlamentar PSDPR, vereador Célio Dias. Vossa Excelência tem seis minutos na tarde de hoje. Obrigado, presidente, senhores vereadores, senhoras que nos assistem, os estagiários aqui, os acadêmicos de direito da FURB, especialmente a Claudinara Ferla, que foi a minha colega de primário, né, Claudinara, hoje está se formando em direito. Assim como eu, vai se formar, o importante não é nunca parar, né? Então, eu inclusive também me formei só depois dos meus 40 anos, mas o importante é não parar e continuar, nunca é tarde para aprender. Eu gostaria, nessa tarde, senhor presidente, primeiro vou fazer aqui uma referência ao que o presidente colocou, inclusive, presidente, quem colocou nota aí, criticando a Câmara, né, pela questão da bandeira, foi o nosso colega Rubem Serpa, gerente do Mercantil do Brasil, do Bancantil, do qual nós emplacamos ontem, essa casa emplacou ontem no Jornal das Sete, né, da RBS, pela aprovação do meu projeto de lei de minha autoria, projeto de lei batizada de Rubem Serpa, né, pela sua belíssima atuação e, como o escritor aqui, redator, já está virando até um colunista do Santa, criticando nós totalmente, de forma imbecil de novo, né, não temos nada a ver, se é uma decisão administrativa, né, eu acho que isso é uma questão de comprar, isso é coisa que o prefeito, cabe a nós fiscalizar, se está dentro do preço ou se não está, né. E ali a gente sabe que tem uma empresa que participou da licitação e que estava totalmente legal dentro do processo. Mas dizer que eu acho, assim, senhores vereadores, que estou gastando cartucho com um defunto ruim, com pouco defunto. Eu acho que o senhor vereador do CUPASA Tribunpafo também fala dessa bandeira, já não basta o povo aí na rua, né. Hoje, conversando com o nosso secretário de obra, Paulo França, corremos o risco aí de perder mais de 350 milhões, presidente, em obras, né. E isso, 350 milhões, perto de 58 mil, é 0,16%, 0,016%. E esses 350 milhões, o que seria? Seria aí a via, a margem esquerda que está parada, né, a ponte aqui que o Ministério Público entrou com a ação que não quer deixar sair, né, que até o Ministério Público está se metendo agora na administração municipal. Ah, o presídio, que todo mundo agora está fazendo a audiência pública, não quer mais presídio. Quer dizer, o governador vai dizer, ó, se esse povo não quer o presídio, vou botar presídio em outro lugar, né. Quer dizer, chega deputado, líder, vereador, vereador em as mantas, se manifesta que não quer o presídio, não se topava, vai com isso. Daqui a pouco o dinheiro vai embora. Eu acho que é com isso que essa casa tem que ficar preocupada. A questão do contorno de Gaspar, o dinheiro do BID para a reurbanização da Pedro Zimmermann, a SC-108, que é o prolongamento da Via Expressa, pô, isso eu acho que os vereadores têm que começar a se preocupar com isso. Não com 58 mil reais, que perde o orçamento de mais de um bilhão de reais anual na nossa cidade, e a nossa cidade só faz aniversário um ano, uma vez por ano. É que nem nós, só uma vez por ano. Eu acho que os vereadores aqui dessa casa têm que começar a se preocupar com esse montante de dinheiro aqui, que se a administração pública não se mexer, se aquela turma que aparece para atrapalhar, para não ficar atrapalhando, nós vamos começar a sinceramente fazer essa cidade ficar parada. Não quero aqui sair em defesa do governo, mas eu acho que nós temos que nos preocupar com isso. Gostaria também, senhor presidente, nessa tarde, de fazer uma referência aqui ao reitorado. TVL, por gentileza, coloca o reitor falando para mim. O som, se tivesse som, seria bom. Serviço, mas que na verdade, foi a realização de questões para concursos públicos através desse que vos fala, que veio desde 2006, fora inclusive da condição de reitor, na condição de professor, a realização dessas questões, e o pagamento efetuado através de pessoas jurídicas, de pessoas jurídicas, como exemplificado por falta de documentação, inclusive estendido a outros servidores. Presidente, eu, sinceramente, não entendi, eu não estava nesse momento, mas ele trouxe um... Eu até fiquei abismado, que é o primeiro secretário, presidente da fundação, que está em requerimento ao vivo, ele traz e vem aqui falar ainda. Não sei se ele falou, porque achou que não ia ler, né? Deve ter sido isso. Manda uma declaração, juntamente com toda essa documentação aqui, que é sobre o trabalho que o reitor prestou na FURB, prestou para a FURB, o reitor prestou um serviço para a FURB. Seria o mesmo que o prefeito fosse o dono da bandeira, para vocês entenderem. Isso não é um absurdo, né? Aí ele manda a declaração, dizendo que o reitor realmente prestou serviço. Prestou em 5 de dezembro de 2011 e prestou em 6 de maio de 2012. Aí eu pensei comigo, não, mas espera aí, corta para 13 aqui. Aqui é a minha formatura. Aquela mãozinha que aparece ali, é do reitor Natel. E eu me formei em dezembro de 2011. Então ele era o reitor? Se ele era o reitor, ele mentiu nessa tribuna. Vocês não concordam comigo? Ele mentiu nessa tribuna, então? E o que eu fico abismado é que ninguém fala nada. Eu fico assim, eu fico assim, esparrecido, que eu não vejo a imprensa falar nada, eu não vejo ninguém falar nada. Eu queria, inclusive, que o seu Carlos Silva, eu e o Robinho e o Fábio conhecemos muito bem, que fez assim, que nós fomos condenados em primeira instância, ele fez uma entrevista ao vivo com o nosso promotor, que coincidentemente, o professor Tramonti, também é professor da FURB, né, vereador César Sim, né? Também é professor da FURB. O Carlos da Silva, que também é professor da FURB, eu queria que ele fizesse uma entrevista lá com o promotor Tramonti, agora ele perguntasse, promotor, escuta aqui, o senhor que já foi promotor aí da moralidade pública também, o que o promotor acha? É normal o reitor, presidente de uma autarquia municipal, prestar serviço para a autarquia? Não porque se é assim, eu estou preocupado, vereador Ivan Ates. Daqui a pouco o Xistel vai querer também botar um ônibus ali para, né, para começar a correr, já que agora está de perna fraca, está com as pernas amolecidas. Daqui a pouco, o Xistel vai querer colocar alguma coisa, o presidente do Samaio Matias vai querer colocar uma empresinha lá para fazer encanamento. Então, assim, eu, obrigado, meu líder, desculpa, vereador, Fábio Fiedler. Então, assim, eu sinceramente, olha, o que eu pedi de papel, dá isso aqui de documento. Sinceramente, eu não tive tempo de olhar. Dá isso aqui, os senhores presenciaram. O primeiro que eu peguei, o fundo dele primeiro, quer dizer, se isso aqui ele acha, eu estou preocupado com o restante, né, então aqui eu vou sugerir ao senhor vereador, eu vou analisar. E o próximo fato que eu vou discorrer sobre a FUB, que eu estou vendo assim, o poder dessa cidade, repito, é subordinado àquele reitor. Lá nós temos juízes que são professores, nós temos promotores que são professores, a maioria da imprensa, uma boa parte da imprensa é professor lá dentro, né, na área de comunicação social, marketing. Nós temos lá dentro também, o prefeito também é professor, e nós temos vereadores aqui que são professores. E que só bota na mão, no fogo dos vereadores aqui. Porque eu sei que se eu levantar argumentos aqui para abrir uma CPI, eu não tenho a menor dúvida que os vereadores, professores da FURB, vão assinar. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores.